Para você que não sabe, eu faço live na Twitch Se você quiser acompanhar minha live, o link está aí na descrição O link do meu canal lá na Twitch Está aí na descrição do vídeo Mano, deixa o like, é isso Legal Eita porra Eita porra Pelo amor de Deus Eu vou errar isso Vou ser Eita Modo Modo Vou ser Vou ser Estar muito Fique a defesa Você ia fazer O que é isso? Estou bem jogando. O que é isso? 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 Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mano, isso aqui é muito bom Cara, você tá doido Isso é muito bom Isso é muito bom Eu tô tentando... Todos agora Double jump What the fuck, véi? Ah, tá funcionando sim, mano Só tem que pular duas vezes Double jump Que velho, que da hora Esse daqui O da R, esse daqui é o da R E aí, tá funcionando? Da hora mesmo, esse aqui já é o neto mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O código do mapa tá aparecendo aí na tela. É isso, velho. O melhor mapa. O mapa que o Suetan tá treinando nesse mapa. Eu tô vendo as lives dele todos os dias. E ele tá treinando nesse mapa aqui, rapaziada. É o melhor mapa de mira que eu já joguei, velho. É o melhor mapa de mira do Fortnite. Confia, velho. É isso, mano. Se gostou do vídeo, deixa o like. É isso, mano. Tamo junto.